Eu sou o próprio veneno e ela diz que é venenosa A lua vermelha reflete o brilho da joia A monocromia deixa sua calcinha rosa Calmo e tranquilo eu faço abate de cobra Eu sou o próprio veneno e ela diz que é venenosa A lua vermelha reflete o brilho da joia A monocromia deixa sua calcinha rosa Calmo e tranquilo eu faço abate de cobra Ela vem chegando calma, me olhando na situação Querendo saber o que aconteceu Eu tento insistir, mas você disse não Então se eu vazar o problema não é seu Eu e mim, tipo a onda do Linn Vá nas riquezas e o Dinn Acredito nas deusas, mas creio só em mim Que eu já passei veneno, e eu já reclamei por menos Por que que eu sou tão...